MÚSICA Hoje é dia 10 de Abril de 2023 E este é o episódio 242 Do podcast do Mundo Portugal O show sobre a bontu, software livre e outras cenas O meu nome é Deo Constantino E bem que tenho o Cliente Mistério E o Yeti Barbudo Olá Yeti Ok, essa foi boa Por acaso está bem imitado Eu acho parecido com o Homem do Bussaco Também Vou fazer como fez um gajo aqui há uns meses Passou os 5 ou 10 primeiros minutos do episódio A falar no... Aquilo era o quê? Era um dialeto daqueles espanhóis Eles gastam tantos Vou fazer grunhinhos durante 10 minutos Era Vasco Exatamente, só para entrar no personagem A língua catalã não é um dialeto Ah, foi catalã, foi catalã Não foi Vasco, foi catalã Estava a ver que não havia uma correçãozinha É uma língua com história Tão antiga como qualquer outra língua latina da Península Ibérica Incluindo o português O galego ou português Vamos ser rigorosos Chega a ser mais antiga que a língua do Dalai Lama Pronto Já descambou aos 4 minutos e 23 Novo recorde Então, cliente mistério Contai-nos O que andaste a fazer esta semana? Eu gostava que esta semana começássemos com o Yeti Barbudo Porque ele não estava cá da última vez Eu quero saber o que é que ele andou a fazer Pronto, também pode começar com o Yeti Barbudo Como é que é a Yeti Barbudo? Então, como é que eu explico isto? Tive uma semana extremamente ocupada A resolver assuntos Nomeadamente assuntos ao nível da queda dos mercados A provocar ou a... A tentar que não... Ou seja, que a descida fosse uma descida suave Tranquila, rápida Mas tranquila E sem quedas abruptas Essencialmente foi isso Ou seja, fui em peregrinação É uma coisa que eu faço sempre que tenho oportunidade Para me encontrar com o meu eu espiritual E então fui em peregrinação A uma das várias instalações Usadas para adorar o São Snowboard Desta vez fui acompanhado Portanto, foi bastante mais fácil Porque tive ajuda E por isso é que consigo estar aqui Nestas condições Portanto, fisicamente estou bem Tenho a ponta do nariz um bocadinho queimada E... Ok A pelar Mas tirando isso estou direito Estou... Ah, e estou... E estou a não sei quantos euros mais pobre Alguns 50 ou 60 Mas já falo sobre isso Mas foi isto Ou seja, foi isso que me manteve ocupada esta semana Assim... E vieste lá todo queimadinho Não, não Não vim todo queimadinho Foi só uma extremidade Que veio toda queimadinha E já referi É o nariz É o nariz Ok O nariz Exatamente Mas sim, foi uma semana Bastante agradável Como é normalmente Quando eu tenho Uma prancha nos pés Aliás, é a altura do ano Em que eu troco os chineles Por umas botas Ou seja, é oito Passo de oito para oitenta E passo a semana quase toda Com umas botas enormes Mas... Mas adoro Foi também uma altura E se calhar passo já aqui para a minha lista de cianas Em que eu descobri Ou seja, senti-me novamente em 2002, 2003, 2004 Por aí Que foi E eu posso deslindar onde é que estive Porque interessa para este assunto Eu estive em Andorra E Andorra Apesar de ser ali um pontinho entre Espanha e França Não faz parte O principal Exatamente Não faz parte do espaço económico europeu Isto é importantíssimo Porque felizmente com o acordo de homing Nós habituámos-nos a andar pela Europa inteira Sem grande preocupação Mas Andorra nunca teve E nunca teve esse acordo E eu como já não ia a Andorra há uns anos Não me lembrei disso E então foi agradável Foi super agradável Porque depois de receber uma mensagem A dizer que A minha conta de homing Já tinha chegado aos 50 euros E estamos a falar em... Então Exatamente E estamos a falar Não estamos a falar sequer de uma semana inteira Estamos a falar de meia dúzia de horas Espera, já te riz Já te riz a sério Portanto Isso obrigou-me a dizer O que é que se passou aqui? Depois eu percebi do homing E depois fui então fazer uma investigação Mais uma investigação Que envolve Vodafone E os seus concorrentes Portanto Passaram-se 5 minutos de episódio E eu já estou a cascar na Vodafone Portanto, o que é que eu descobri? Eu descobri que em 2023 Portanto, há meia dúzia de dias Não estamos a falar há 10 anos Portanto Há 3 ou 4 dias A Vodafone pratica preços De homing Para quem está em Andorra Que são de Sensivelmente 15 euros Por megabyte Megabyte Ou seja A tendenda que eu tinha o telefone ligado E estava a seguir as indicações Para chegar ao hotel Da minha aplicação Há sempre alguma troca de dados E 1 megabyte É uma coisa que muito facilmente Se consegue transferir Portanto, eu muito rapidamente Cheguei aos 50 euros Até achei Até achei que demorei tempo a mais Para lá chegar Isto ficava por aqui Até que eu fui ver a concorrência Assim Será que são todos assim? Fui comparar com a concorrência E cheguei à conclusão que Aquilo que na Vodafone custa Aquilo que na Vodafone custa Lá está 15 euros por mega No mel Tu consegues contratar Por uma semana inteira de homing Consegues contratá-la por 25 euros Em taxa plana Portanto, ou seja Pagas 25 euros E o teu homing Está incluído Ou na NOS Não tem este pacote De preço fechado Mas são preços Ainda assim altos Mas bastante inferiores Aos da Vodafone Eu na altura até No momento das descobertas Partilhei com você Tenho aqui uns print screens Alguns Eu vou tentar não Perder muito tempo com isso Exatamente Ou seja São ponto 25 Enquanto que na Vodafone Um mega custa 15 euros Na NOS Custa um quarto de euro Portanto, 25 cêntimos O que me leva Aquilo que na Vodafone Custa 15 euros Na NOS Custa 25 cêntimos Portanto, é aqui a discrepância Em termos de valores O que me faz Continuar na minha linha Naquela minha linha Tranquila De esperar por Acho que é junho De que chegue ao final Da fidelização E eu tranquilamente Vou fazer pernas Meter pernas ao caminho E vou à procura Certamente De uma alternativa Depois disso Né? E depois disso Ainda tentei fazer Gravar um podcast De lá Porque Em terra segura Em terra segura Que era o Wi-Fi do hotel Achei que estaria Em segurança Mas não Porque chega a uma hora Em que Provavelmente Por má configuração de rede Não vejo que seja De outra forma Chega a uma hora Em que Pura e simplesmente A rede do hotel Fica completamente congestionada Em que a única coisa Que consegues fazer É trocar meia dúzia De mensagens de texto E mesmo assim Esperas Imagina Telegram Escreves a mensagem O telegram Está a rodar A rodar A rodar E depois De repente Há uma altura Em que aquilo segue Pronto Não Ou seja É comunicação assíncrona Naquelas horas de pico Pelo menos Era complicadíssimo Ainda tentei Ia ser um episódio Divertidíssimo Porque íamos ter Uma convidada muito especial Mas não aconteceu Bastante especial Exatamente Mas não aconteceu Uma pena Exatamente Mas foi isto A semana foi isto Tenho aqui mais uns assuntos Mas diz Sim Só numa Mais desta de Vodafone A Vodafone Esta semana Brindou o Twitter Com uma resposta A alguém que se queixou Do aumento de preços Daqueles pacotes De 15 euros Passou de 15 para 20 Os mesmos 15 gigabytes Mas 20 euros Ok E a pessoa estava-se a queixar-se Porque disseram-lhe na loja Que era um aumento Em linha com O aumento de preços Que se tinha a verificar Por causa Dos aumentos Todos os preços Que tínhamos Que era suposto De ser 17 Vídeo qualquer coisa Por cento Ou 6 Vídeo qualquer coisa Por cento Já não sei Qual é que é Só que 5 euros Não é É 30% É fazer as contas E depois disse No Twitter A Vodafone respondeu O nosso setor Tem sido fortemente Afetado Pelos aumentos Significativos Dos preços Da energia E das matérias-primas Claro que sim As matérias-primas Qual é a matéria-prima? Pois Eu lembrava aqui Duas ou três Mas nenhuma delas Eu posso dizer Aqui neste podcast Vocês estão aí A dizer mal Mas o facto É que a Vodafone É capaz de ter razão Porque Uma das matérias-primas Que mais sofreu Aumentos Por causa da guerra Na Ucrânia Foram os cereais O trigo Sobretudo E o centeio E como A Vodafone Ainda vive Na idade média O trigo e o centeio São essenciais Para a sua produção Porque é assim Que eles pagam Os camponeses Que fazem girar As rodinhas Que estão a gerar A eletricidade Na cave da Vodafone Eu sabia Que este gajo Tinha sido Convidado para o podcast Por alguma razão Isto é cultura Isto é cultura pura Até estou a sentir Arrepios Vocês é que não percebem Nada da economia Porque se não Estavam calados Claramente Eu estou a tentar Que o grupo empresa Me convide para fazer Comentário de política E economia Em horário nobre Que é o que eles Costumam fazer Que é pegar em gajos Que não percebem nada E pôs a comentar tudo Mas por sinais de fumo? Não, em direto Não, na TV Sim, vai substituir O Marcos Mendes E o Gomes Ferreira E quem mais? Há tantos O Nuno Rojeiro Ah, o Barbixas Deixou-o ficar O Milhazes O Milhazes Deixou-o ficar Que ele de vez em quando Diz umas coisas giras Eu podia substituí-los A todos E saía mais barato Como é que sabes Que saías mais barato? Claramente Família e Balsamão Pensem nisso Hã? Vá lá Ok, ok Então, continua lá Tiago Queres que eu continue? Eu continuo Portanto, basicamente Em relação a isso Correu tudo bastante bem Fiz outra coisa Que já não fazia há muito tempo Que foi conduzir Durante Uns Onze Onze ou doze horas Esta foi o Luís Ok, eu estou-me rindo Pronto, é preciso explicar Exatamente O Luís faz coisas No chat Diz que o Miguel Alonso está à altura Do Marcos Mendes Para quem não está a perceber isto E está distraído Os nossos patrones Têm acesso A olhar para as nossas caras E a tentarem Desconcentrar-nos Que é o que o Luís Faz Coisas Está a fazer Desde o princípio Com muito acesso Que é a mandar beijar Das umas atrás das outras Portanto, isto hoje Isto hoje é uma desgraça E a culpa nem sequer é a minha Nem do Miguel Não, mas eu gosto Eu gosto É preciso Introduzir aqui Uma dinâmica caótica Na coisa Mais caótica Mais, mais Exatamente Não, mas ele diz aqui Não me parece Que ele esteja à altura Para substituir o Marcos Mendes Pois Ao que eu retorqui Sou demasiado alto Pois não sei Terá que ser o Luís Claramente Terá que ser o Luís A explicar Se eu Se eu fizer Se eu fizer Um comentário assim Vais para o grupo Vais ser comentador No grupo empresa E vais comentar de joelhos Não, mas eu posso comentar assim Só com a parte de cima da cabeça A altura da câmera Pronto E depois tens de falar A sepinha de massa também Mas isto arranjas E fazer bodyboard Porque o Marcos Mendes É bodyboarder Exatamente A única coisa fixe Daquela pessoa Aí já não Já não quero Já não quero Mas pronto Mas sim, olha Estive a conduzir durante horas a fio Porque fui de carro O maluco foi de carro Fartei-me de ver De olhar para os bilhetes de avião E fartei-me de tentar conjugar horários E preços de carros alugados Para depois Não se diga Olha que se lixo Vou de carro E então é aquela coisa boa Que é Mete a tralha toda na mala E vai andando O que acontece? Aproveitei para fazer uma coisa Que eu já não fazia há muito tempo Que foi uma maratona De audição de podcasts Portanto Estive a pôr os meus podcasts Em ordem Para lá nem tanto Mas depois Durante a semana Não estive Não estive a ouvir nada E então para cá Estive a pôr em ordem E estive a ouvir Incluindo O episódio que vocês fizeram Miserávelmente Mas ouvi na mesma Até para poder Agora estar aqui A comentar alguma coisa Criticar Não, não vou criticar Não tem nada que dizer Aquilo é fracinho Mas pronto De resto Há aqui um assunto Que eu tenho pendente Já há não sei quanto tempo E que quero muito, muito falar Ah, tenho uma coisa gira também para dizer Vocês têm que me calar Eu venho rejuvenescido Da minha peregrinação Toda a minha mente Ora Para as pessoas E fui solicitado Ou seja Várias pessoas vieram fazer perguntas Sobre E porque é um tema Que está bastante atual Sobre produção de energia Sobre baterias Painéis Consumos E por aí fora E eu estou abismado Porque Portanto Neste momento Tenho meu setup completo Tenho baterias E tenho painéis solares E posso dizer Que As minhas últimas Três faturas de luz Que não são estimativas São de consumo real São de Antes de baterias 190 euros Depois de baterias Sem grande cuidado Passei para 140 E posso dizer Que a última fatura Foram 25 euros Com um olhar Lá está Com a ajuda Do Home Assistant Com a ajuda De algumas automações Com a ajuda De algumas Contas E algumas Fórmulas Que eu entrando Apliquei A minha última fatura Foram 25 euros E estamos a falar De consumos Muito semelhantes A única coisa Que eu fiz Foi só Ajustar Ou seja Não deixei de viver Não deixei de fazer Remediosamente nada E a fatura Não estamos a falar Da semana em que Eu não estive em casa Porque estive em pregrinação Portanto a fatura Chegou antes disso É uma coisa Que eu quero Partilhar aqui É que de facto O investimento Não é baixo Mas os ganhos São bastante Interessantes Sim Isso Faz-me lembrar Que nós temos No nosso grupo De Telegram Uma pessoa Também ligada A Copérnico Que até fez Recentemente Na Copérnico Um workshop De Home Assistant E Seria certamente Uma conversa Interessante Aqui no podcast Entre vocês dois A partilhar Essas experiências E conhecimentos Nessa área Aquilo que eu fiz Basicamente foi uma coisa Bastante simples Ou seja Percebi que Começo a produzir Ou seja Começo a carregar As baterias Por volta das 8 da manhã Elas atingem o seu pico Ou seja Ficam totalmente cheias Por volta do meio-dia E mantêm-se Aliás E não estou sequer Aqui a colocar Outro fator Na equação Que é Quanto é que eu vou receber Do excedente de eletricidade Que vou vender Portanto Quando as baterias Chegam a 100% Eu começo a injetar na rede E vou ser Compensado financeiramente Com isso Agora Mas na prática Aquilo que eu fiz Foi só Ajustar algumas horas De consumo E fazer uma reflexão Simples Que é Eu a partir Das 8 da manhã Estou a carregar as baterias Ou seja Eu a partir das 8 da manhã Mais coisa Menos coisa Deixo de gastar luz Que vem da rede Se as baterias Estiverem cheias Até o sol se pôr E agora na hora de verão Por volta das 8 e tal Vamos chamar assim Eu tenho baterias a 100% Que me duram Para ir até às 2 3 da manhã Ou seja Mesmo que eu vá Ligar o forno Para fazer o jantar Mesmo que faça Ou seja Uma série de consumos Eu tenho de certeza Luz Até às 10 da noite E o que é que eu fiz? Ativei a tarifa Bi-horária E então tenho um bi-horário Que vai das 10 da noite Às 8 da manhã Ou seja Todos os consumos Que eu faço Fora das baterias Vão bater na hora Barata Da tarifa bi-horária Ou seja Há aquelas formas Todas esquisitas De mais no fim de semana E mais não sei o quê Eu optei por uma coisa simples Que é Igual todos os dias Porque na prática Aquilo que move O meu consumo É o sol E o sol Não tem sábados Nem domingos Portanto aquilo é Constante E foi isso que eu E foi isso que eu fiz também Mas sim Acho que sim Vamos ter aqui Brevemente Convidados específicos De Home Assistant Especialistas em Home Assistant Se tivermos alguém Especialista Em consumos energéticos Ligados ao Home Assistant É pá Eu vou adorar E vou de certeza Ouvir o episódio Com muita atenção Pois Isso também me interessava Porque eu recentemente Tornei-me cooperante Da CUP Já és cooperante também Também já sou cooperante Compraste os seus 3 títulos Comprei os meus 3 títulos E eu optei O Porto também comprou uns quantos Também comprou uns quantos títulos Eu optei pela tarifa Tri-horária semanal Que tem 3 Tem a ponta Cheios e vazio Ok E para além disso Como a tarifa é indexada Ao mercado ibérico De eletricidade Tu ainda tens de estar de olho Nos preços Que são praticados Cada dia Que são negociados No dia anterior E publicados Depois da meia-noite Exatamente Então o que acontece É que tu tens Um período horário Em que tens a tarifa Mais cara e mais barata Consoante a hora do dia Aquilo varia de hora a hora E por cima disso Ainda tens a tarifa Da cooperativa Exatamente Que é aplicada Naquele segmento horário 15 minutos Dependendo da tarifa Que tu tiveres Exatamente Ou seja Isto requer automação Para ser eficaz Ok Já tens isso no home system Certo? Porque uma pessoa Utilizador comum Doméstico Absolutamente normal Que não percebe nada disso Eu quero é que as coisas funcionem Não consegue prever Quanto é que eu vou pagar Por kilowatt Não sabe Na prática não sabe Tu pode ir ao site Exatamente Da Mibel Olhar para aquilo Ah ok Hoje Entre aqui as duas E as quatro A tarifa está mais barata E deixa-me olhar aqui Para a tarifa Que eu tenho contratada Será que isto também É a tarifa mais barata Ah aqui é É a parte intermédia Cheio E etc Mas Com um script Que permitisse Automatizar isto Ligado ao home assistant Por exemplo E tu podias Por exemplo Ter estes cálculos Feitos automaticamente E depois No teu telefone Ou no teu terminal Tu abres o teu Home assistant O painel principal E vês Ora deixa-me cá ver Quanto é que eu vou pagar Qual é a estimativa De que eu vou pagar Por kilowatt Ao longo do dia Com um pequeno gráficozinho Que seria feito automaticamente Não é Que seria Anterior Isso já existe Existe Talvez exista Mas eu Não é talvez Eu garanto que existe É uma coisa que tu instalas Com o hex E ficas automaticamente Com esses gráficos No home assistant O que tu podes fazer depois Em cima desses gráficos É criar As tais automações Ou seja Tu podes dizer Quando o preço do kilowatt For x Ou acima de x Ou abaixo de x Eu sou notificado E o eu sou notificado É uma mensagem de telegram Por exemplo E tu és notificado E vais reagir manualmente Ou então tu podes ter Automaticamente Uma Uma tomada Ou alguma coisa Que tu queiras Acionar Sim Uma tomada esperta Um aparelho Que entre em ação Apenas naquele período Exatamente Por exemplo E era isso Que eu gostaria de fazer Até porque eu não tenho Microgeração E portanto é a minha única maneira De poupar Dinheiro Exatamente Eu fiz Aquilo que eu fiz já Aliás fiz isso hoje Por exemplo Eu hoje Apesar de não ser um dia frio Eu hoje Quando tinha as baterias A 100% Liguei Durante algum tempo O aquecimento cá em casa Só por uma questão de O sítio onde eu moro É um bocado úmido E como tinha as baterias A 100% Ou seja É consumo que é meu E então fiz Fiz isso Mas sim Ou seja Nós estávamos aqui Há uns meses É bom ver que mudaste Ou pelo menos Tens a cabeça Um pouco mais disponível Aqui há uns tempos Eras a pessoa Bastante cética Que dizia Não percebo Porquê que as tomadas Têm que ser espertas Não percebo Porquê que eu não consigo Levantar o rabo E desligar a tomada Que eu tenho Na minha secretária Não percebo O Sr. Deputado Está Neste momento A transversar Completamente aquilo que eu disse Sr. Deputado Não foi nada disso Que eu digo Sr. Deputado Neste momento Estás bastante mais disponível A manipular Sr. Deputado Aquilo que eu disse Os portugueses sabem Que não é verdade Sr. Deputado Os portugueses sabem Que você está a faltar À verdade Sr. Deputado A verdade é essa E então Está no éter Meu caro Está no é É só puxar para trás Na box Então eu convido as pessoas Lá em casa A irem ver As minhas declarações Anteriores Sr. Deputado É só consultem nas tags E de certeza Que chegam lá a primeira Mas pronto Mas não Mas basicamente Ou seja É nestas alturas Que se torna interessante Cada vez mais Não só em termos De Mais eficiência Não só em termos De mais controlo Mas também de carteira Lá está Eu só consegui Eu só consegui fazer esta Eu só consegui fazer Esta redução drástica Na minha fatura de luz Depois de ter acesso A informação Depois de tratar Essa informação E depois de pôr Essa informação A trabalhar para mim Essencialmente é isso Sabes que uma coisa Que me preocupa Nessas coisas todas São muito interessantes E é um desafio Intelectual Vamos dizer assim E é bom Para quem gosta De automatizar mecanismos E quem gosta De explorar Novas tecnologias Novas tecnologias Tecnologias de informação Vá Não são nada novas Mas enfim Exatamente Mas a mim preocupa É que a maior parte Dos cidadãos As pessoas Normais Entre aspas Não têm acesso A este tipo De reflexões E muito menos A este tipo De tecnologias Ou pelo menos Não têm os conhecimentos Para poder Tem que começar A ouvir o podcast Algum portugal Mas por enquanto Não terão As ferramentas Necessárias A capacitação Necessária Para terem autonomia Nesse aspecto Sabes que isto Quando se temos De correr uma maratona Nós também só damos Um passo Cada vez Sim O caminho faz-se Caminhando Sabes que esta Complexificação Dos preços Também é uma ferramenta Das operadoras E dos prestadores De serviços Comerciais Para aumentarem As suas tarifas De forma Subrepetícia Acontecia muito Quando se lançaram Os primeiros Tarifários Móveis No país As pessoas Também não percebiam Muito o assunto Então Tens aqueles tarifários Super complexos Com cálculos E depois é X cêntimos Por aquilo E tal e tal E as pessoas Nunca sabem muito bem O que é que estão a comprar E isso chateia-me um bocado Porque acho que é uma armadilha Em que muita gente cai Sem se dar conta Eu acho que faria bem Haver algum tipo De simplificação Ou pelo menos Darmos às pessoas As ferramentas automáticas Para que elas possam Depois gerir Os seus consumos De maneira autónoma Eu percebo isso É importante É importante Que o Home Assistant E as tecnologias De código aberto Software livre Sejam desenvolvidas Pela comunidade Porque é Um grande Presente É uma grande dádiva Que a comunidade Depois dá o resto Da sociedade Até para ajudar As pessoas Que não têm A capacidade técnica Para o fazer De forma autónoma Portanto É só isso Eu percebo Desculpa te interromper Há bocadinho Pensei que já tinhas terminado Aquilo que tu estás A descrever Não é muito diferente Do que aconteceu Há 15 minutos Em que Aqui o grunho de serviço Chamou dialeto À língua que tu usaste E tu que tens Esse conhecimento Corrigiste-me A pergunta é Quantas pessoas É que chamam Àquilo Um dialeto Aqui com o grunho de barba Portanto Cada um sabe Daquilo que sabe E cada um aplica À informação Da forma que lhe é Mais conveniente E quando quer Vai à procura De Epá Quem não vai à procura Não vai É o que é Mas não é isso Mas tu sabes Que o mercado Nunca pode ser livre Enquanto houver A simetria Do acesso à informação Ponto Não, não, não Desculpa Mas o acesso à informação Tu tens A questão é Se tu queres Aceder à informação Ou não Há barreiras Há barreiras A informação do Home Assistant É pública Lá está Tu podes não saber Que existe um pluginzinho Uma espécie de plugin Que tu podes instalar O teu Home Assistant Para teres o gráfico Para teres o gráfico Do tal consumo Nos tais blocos De 15 minutos Tu podias não saber Mas porque fazes um podcast Ou porque ouves um podcast Ou porque ouves outros És uma pessoa mais informada E depois ainda assim Podes decidir Instalar ou não Podes decidir Pôr a fórmula Da Copérnico Que é o meu próximo passo Eu provavelmente Vou mudar para a Copérnico também Podes-lhe pôr a fórmula Da Copérnico em cima E saber exatamente Quanto é que estás a gastar Se tiveres um medidor De consumo Na tua casa Tu consegues saber Quanto é que gastaste luz Naquele dia Ok Portanto são tudo coisas Que tu podes decidir Fazer ou não Agora não digas Que há um bloqueio À informação Porque neste caso Não foi isso que eu disse Não foi isso que eu disse Eu não disse que há Bloqueio à informação Eu disse que há barreiras No acesso À informação Para pessoas Que não têm Preparação técnica Para isso E eu falo Pela minha experiência Porque eu sou Um amador E um nabo Que está a começar A explorar Home Assistant Que ainda não controla Não percebe E não sabe Ensetar certos processos E eu sou um gajo Que é curioso E que vai à procura Das coisas E que perde tempo A tentar perceber E a resolver problemas A maior parte das pessoas Não são assim Ok? E é com elas Que eu me preocupo Ou seja Há de haver No final deste processo todo Temos de lá chegar É um objetivo Acho eu Que nós devíamos Tentar atingir É tentar fazer Com que estas tecnologias E estas automatizações E este controle Os consumos Estejam acessíveis De forma intuitiva Fácil De operar Para várias pessoas Porque afinal Isto é o podcast Do Ubuntu Portugal E a filosofia Da distribuição Ubuntu Era precisamente essa Linux Para seres humanos E portanto É essa a mesma filosofia Que eu gostaria De ver aplicada Eu não estou a dizer Que há bloqueios Homem Tenha calma Eu não lhe estou a dizer Eu não lhe estou a dizer Isto agora parece Aqueles batos do futebol Eu não lhe estou a dizer Que há bloqueios Eu não lhe estou a dizer Que há bloqueios Eu estou a dizer É que o acesso À informação É de facto Para quem vai à procura E tem curiosidade E tem alguma Preparação técnica O Zé da Esquina Nesse cara Lhe passa pela cabeça Que se existe Ok E é isso que me preocupa Eu só estou A manifestar A minha preocupação Eu só estou Por outro lado Eu só estou A manifestar A minha preocupação Não estou a fazer mais nada Eu espero que não estejas A manifestar A tua opinião Contaminado Pelas tuas Experiências Altamente frágeis De Mycrofts Como assistants Isto já é outro nível Agora Teres um Mycroft Não é contaminado Pelas minhas experiências frágeis Mas é É a experiência De saber Quais são as dificuldades Que uma pessoa Que não percebe nada De tecnologias de informação Vai sentir Se alguma vez Quiser fazer isso Ou seja Se eu Já tenho dificuldade O primeiro smartphone Vai sentir a mesma coisa Não é a mesma coisa Os smartphones São desenhados Para idiotas Atrasados mentais Tu tens Miúdos de 2 anos Já sabem usar um smartphone Tu tens Ele está tudo desenhado Para ser intuitivo Pá É clicar Instalar a aplicação Ver os bonecos coloridos E carregar Não é a mesma coisa Tu compraste o teu Raspberry Pi Compraste o teu cartão De memória Escreveste a tua imagem Fizeste isso tudo Se não te quiseres chatear E souberes que existe Tens de saber que existe Isso é verdade Agora se não te quiseres chatear Tu compras uma caixinha Como é que se chama aquela caixa Blue Box Ou como é que se chama aquilo Home Assistant Yellow Yellow Eu achava que era Blue Home Assistant Yellow É uma caixinha Que tu ligas no teu router Do teu operador E está a funcionar Ótimo É muito bem É isso que é preciso Para o resto da malta Não vejo isso como Agora Que as pessoas Têm que se dar ao trabalho Ou têm que se informar É pá Não é questão de dar ao trabalho Ó Diogo Dizem pá Está aí Eu acho que ele não está a perceber O meu argumento Eu acho que nenhum De você está a perceber O argumento do outro Assim que é que cada um Tem o seu argumento Vai nada Porque Acho que ambos Têm razão No que estão a dizer Mas Não é tão difícil Como tu pensas Que é Miguel Exato Mas de facto Há mínimos olímpicos Que é preciso Comprar Eu também não estou a dizer Que é super complexo E que são de facto E que são De facto Uma barreira A quem é menos A quem é mais info excluído Eu não estou a dizer Que é super complexo Mas eu estou a imaginar Por exemplo Estou a imaginar O meu pai A montar um home assistant E a instalar A tralha toda E a configurar As automações Ele não tem que montar Exatamente Ele não tem que montar É aí que eu discordo Ele não tem que montar E lá está Eu também não percebo nada De podar oliveiras E o meu pai É exímio A podar oliveiras Pá, cada um é o que é Oliveiras ou zambujo Percebes? Eu não sei a diferença De uma oliveira Para um zambujo Estás a ver Pronto Esta malta nova Nem sequer sabe A diferença entre uma oliveira E um zambujo Pronto Porque ninguém percebe tudo Mas pronto Eu tenho mais uma para dizer Eu tenho mais uma para dizer Então vá Diz lá mais essa Um assunto que estava aqui Pendente há muito tempo E que não foi como O das notas Em que eu falei mil vezes Mas estava de facto A chatear-me E já está resolvido É Finalmente consegui Encontrar a solução Para os meus Ecrãs de controle Dome Assistant Ou seja Os meus comandos Dome Assistant Basicamente aquilo Que eu encontrei Foi uma promoção Esta é a caixa Que eu ando aqui Ando aqui com a caixa Há não sei quanto tempo E vou fazer Não é um unboxing Vou só fazer assim Mas Na prática o que eu fiz Foi Comprei uns Um bocadinho mais longe Mais perto da tua cabeça Se calhar Comprei Para os ouvintes E em casa Que não estão a ver o vídeo Trata-se uma caixa Quantas polegadas Acho que é aproximadamente O tamanho da cabeça Do Tiago Comprei um tablet Android Aliás na prática Comprei dois Um já Desempacotei Este ainda está No Slow Fun Mas na prática Comprei dois tablets De 10 polegadas Extremamente baratos Portanto custaram Cerca de 60 euros Não é preciso ser Uma coisa potente Não é preciso ser Uma coisa muito Elaborada Basicamente tem que ter Um sistema operativo Tem que ter Como diz aqui o Luís Faz coisas e muito bem Um full kiosk browser E tem que abrir A aplicação do Home Assistant Mais nada Vai entrar aqui Aquela Uma das automações Que é Vai ter uma tomada Que vai saber Quando é que O tablet está com 15% de bateria Que vai ligar a tomada Para ele carregar e descarregar E para estar sempre Operacional Mas finalmente E sem ser por um preço Pornográfico Consegui encontrar Uma solução Bastante satisfatória Para os meus controlos Porque quero ter Pelo menos Não é um controle Por divisão Mas quero ter Pelo menos A uma distância razoável Um ponto central De controlo Dos dispositivos Da área Onde estes ecrãs vão ficar Ok, ok Pronto Ficamos à espera Desse Lamento Que não haja um tablet E perguntei várias vezes Se havia tablets Que corressem Ubuntu Touch Para poder De alguma maneira Fazer Não há neste momento À venda Não há nenhum Exatamente E então olha Achei que seria A bola A bola está a considerar Um Ou pelo menos Deu Fez um tweet E um tweet Com uma poll Pois isso Acho que é uma sondagem Não é Então vá Então vá Chatei lá Agora tu Ah tu Queres saber Como é que foi A minha semana Não fiz nada De jeito Esta semana Estive forte De trabalhar E pouco mais Fiz do que isso Mas Hoje é um dia Muito especial Mas já lá vamos a isso Que isso é na secção A seguir do episódio Não que o Diogo Tem coisinhas boas Para contar Espera aí Cliente Conta lá Pronto Olha Olha Aquele problema Que eu tive Na semana passada Com o Firefox A editar PDFs Está resolvido Houve um update Do Firefox E ficou resolvido Portanto estou de novo Apaixonado Com o Firefox Estás a ver Que as ameaças Surtem efeito Os gajos da Mozilla Ouviram a minha boca No episódio passado E aí pá Vamos tratar disto Pronto Deve ter sido Não vejo outra justificação Ao disso Com o refazer do NAS Que eu falei aqui Há uns episódios Andei também a explorar Opções alternativas Opções baseadas Em software livre E a comprar funcionalidades E basicamente encontrei Duas, duas e meia Soluções interessantes Uma é o OpenMediaVault Que não é tão completo Em termos de funcionalidades Como o Synology Já usei Mas que é interessante E mais completos E mais completos Parece-me É o Tornage Que era o Tornage Core Que é baseado em FreeBSD Que era o Tornage Scale Que é baseado em Debian Se tiverem mais sugestões Mas mandem Que a gente Espera E qual é o meio Havia dois e meio Havia dois e meio O meio Eu estou a dividir Um dos Tornage Como sendo São metade Porque é um É Debian Outro é FreeBSD Olha deixa-me dizer Que fui cliente De OpenMediaVault Durante algum tempo E fui mais Porque fui preguiçoso Para migrar Porque aquilo é muito giro Quando instalas Mas depois começa Pelo menos no tempo Em que eu usei Aquilo começou De alguma maneira A não Ou seja É muito giro E tens uns Point and clicks Que te instalam Alguns aplicativos Podes ter lá Um Um Transmission Uma instância De transmission A fazer Download E partilha De torrents Por exemplo Podes ter Partilhas Samba Partilhas NFS Coisas muito simplificadas Só que aquilo de repente Depois há um Que não funciona Depois há outro Que deixou de funcionar Depois há uma atualização Que partiu Ou seja Eu comecei a deixar De usar funcionalidades Porque elas Por isso simplesmente Partiam E Não tens a facilidade Que imagina Tu tens Dois serviços A correr Se eles estão embebidos Numa plataforma única Que é o OpenMediaVault Tens menos liberdade Para arranjar O produto A Ou o produto B Porque ele está tudo integrado Portanto E ficas mais limitado Nesse sentido Usei Volto a dizer Usei mais tempo Porque primeiro Que eu mandasse tudo abaixo Quando falas com dados É sempre uma chatice E migrares É mais chato Agora Não foi uma experiência Fixa para mim Portanto Não sei se Queres ter isso em atenção Outra sugestão Que eu te faço Quero que sim Que era tua E se alguém mais Tiver experiências Com este software Se tiver tempo Não sei se já houve isto ou não Mas O último Linux Tech Que já não se chama Linux Tech Fala exatamente Sobre Sobre o Tronage E sobre a experiência Do André Paulo Ele dá uma descrição Bastante detalhada Daquilo que ele fez Com o Tronage Ele usou Não usou Um hardware de NAS Usou um NUC Com Pronto Aliás Neste caso Não dá para instalar No Synology E eu não vou substituir O Synology por isto Quero é saber mais opções E Talvez Ter um Um NAS secundário Para não estar tudo Penderado em cima daquele Ok Mas sim Mas vai espreitar o Linux Tech Ele tem Saíram agora dois episódios Este e outro Ou seja Estão a sair Com algum espaço E o último foi exatamente Sobre isso Fério E também Adotei uma extensão Para o Mozilla Thunderbirds Porque Fiquei Um bocado irritado De Nas várias colunas Dos campos Onde está As listagens de e-mail Não haver O endereço Completo Do Do remetente Estava lá O que Se reparares O que fica lá Para a omissão É o campo Que O remetente define Que deve aparecer Muitas vezes o nome Da pessoa Pronto E não fica o endereço Completo Mas estás a falar De um site em particular De algum Webmail em particular Não Estou a falar do Thunderbird Ah é Thunderbird Desculpa Ok Eu ouvi Firefox Ok Se calhar disse Não sei se me enganei Seste Thunderbird Mozilla Seste Mozilla E portanto Mozilla Há aquele reflexo Condicionado Mozilla Firefox Exatamente Pronto Se calhar foi isso Não podia me ter enganado Mas Estava irritado com isso Porque queria ver Um endereço de e-mail E não queria estar A ver os headers Queria que aparecesse Logo na listagem E então Fui procurar Uma extensão Aliás Fui procurar Uma solução Para o problema Inicialmente Fez uma pesquisa E encontrei Que a única coisa Que fazia isto Aparecer por omissão É adicionar Esta extensão Que chama-se Full Email Address In Correspondence Column Desculpa Podes dizer outra vez O nome Full Email Address In Correspondence Column É um nome gigantesco É um nome Para uma extensão Ficaste tão bonito A repetir Diogo E pá Mas funciona Estão aquilo E aquilo Fica lá Disponível a coluna Para vocês verem E resolve O meu problema Mas tu tens O mouse over Não te resolveu O problema Não quero ver Quero olhar Não quero fazer nada Quero olhar para lá E estar lá A lista toda Dos remitentes Não quero andar A fazer coisas extra E pronto E foi isto Além disso Hoje tentei usar O Zoom outra vez Para assistir A uma conferência E Queria reportar Que ele Não conseguiu ouvir Nada Em nenhum dos browsers Não sei se Não sei o que aconteceu Pronto Eu ia à secção Até Para testar O dispositivo De output E funcionava Mas depois Durante a sessão Não conseguia ouvir Ninguém a falar E Acabei por instalar o Snap E o snap Funcionou Não percebi porquê Mas pronto Eu amanhã Amanhã tenho Uma entrevista de emprego Adivinha qual é a plataforma Que eles me enviaram Por link Para a hora marcada Jitsi Não Não Jitsi não Foi uma plataforma Proprietária Não estou muito por dentro Não estou Porque é uma Começa por Z E acaba em Ume Não estou Testar mais pistas Assim é difícil Pronto Eu quando vi o link Que mandaram Fiquei assim Pronto Então já sabes Experimenta o snap Ou o flat pack Que também ouvi falar bem No twitter Portanto Pessoas da nossa comunidade A dizer que Quer com o outro Que tiveram boas experiências E com o snap Também tendo a ter Boas experiências Ah e com o snap Até me dá jeito Porque eu quero Ter aquilo Compartimentado Numa caixinha Não quero Que aquilo toque Nenhuma parte Do meu sistema operativo Recomendo Que faças As permissões E as ativas A capacidade dele De observar Processos No teu sistema Que é uma configuração Que ele vem Para omissão Ele tem a capacidade De observar processos No meu sistema Mas o que é que ele tem A ver com isso? Ora É proprietário Não podes responder Agora Qual é o problema De usar aquilo no browser? Eu não havia ação As pessoas estavam a falar E eu não ouvia nada E que navegador É que estavas a usar? Experimentei com vários navegadores Ah é Deu sempre o mesmo resultado Nunca me tinha Nunca me tinha Acontecido Eu já tinha usado O zoom Para ouvir Conferências Antes E nunca Tive este problema Não sei Qual foi a causa Devem ter mudado Qualquer coisinha Talvez Eu às vezes Que fui forçado A usar Usei no browser Acho aquilo ridículo Porque tens um botão enorme A dizer instala a aplicação E depois tens umas letrinhas Minúsculas A dizer Ou houve no browser Ou no browser Mas desde que não te distraias E consigas clicar E te pontaria Para clicar Nas letrinhas pequeninas Pá funcionou É um bocadinho É um bocadinho Como fechar os anúncios Quando tu queres ler o jornal Não é? Estás à procura Do xizinho minúsculo Que está escondido no canto É mais ou menos Mas como as poucas experiências Que eu fiz com o Zoom Era quase sempre de um para um Lembro-me de uma ou duas Que não correram muito bem E eu enviei um link Jitsi E saltámos para o Jitsi Foi Acho Muito positivo Esse desenvolvimento É aquilo que eu tenho feito Sim Pronto Alice Quero dar os parabéns À Redet Fez anos aqui Há duas semanas Ou que foi Fez 30 anos Está aqui algum representante Para receber a... Não está Mas eles ouvem-nos Não é? Certeza? Sim, sim Acho que certeza Querem cantar os parabéns Não, não é preciso Quero só dar os parabéns E agradecer à Redet Por estes 30 anos De contribuições Para o software livre Muito bem, muito bem Pronto Agenda Ok Antes da agenda Duas notas rápidas Uma é que a Wikimedia Espanha Publicou uma crónica Sobre a Wikicorm Portugal 2023 Num pequeno artigo Escrito e acompanhado Com uma montagem fotográfica Em forma de vídeo Podem ir assistir O link está nas nossas notas E agenda Aliás, Miguel Tu me deste aqui A ordem disto Outra vez E chamar a leste A cabeça do homem Ele alterou As notas do episódio Duas vezes Depois de ter corrigido aquilo Portanto, tu tinhas aí Outra nota Também para dar Fala da agenda Corrigido Mas como assim corrigido? Vá, 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 vá Adiante Sim, mas ias dizer? Não, sim Tinha sido uma coisa Que escolheste para falar hoje Ah, então Pronto, estamos a falar De aniversários Não é? Redete e tal Pois hoje Dia 10 de Abril Faz exatamente Oito anos Neste dia Do lançamento Do primeiro telefone Comercial Não foi o lançamento Então Estáis equivocado Então Não foi o lançamento Foi a disponibilização Em geral Ao público Porque Ele foi disponibilizado No dia 10 de Fevereiro Numa flash sale Mas sim Continuou Ele foi apresentado Antes dessa flash sale Aliás Sim Ele foi apresentado Antes dessa flash sale Sim Eu agora não consigo Tenho o telefone Em modo avião Mas tenho registros Fotográficos Porque eu fui Eu fui a Londres Nesse dia Há aqui uma Uma confusão de conceitos Porque eu Na minha cabeça A palavra lançamento Tem a ver com Atirar cá para fora Para a rua Para estar disponível Para as pessoas É uma frase inteira Não é só uma palavra É a frase inteira Eu posso dizer que lançamento Eu fui ao lançamento Foi em Londres Foi para o mundo De Phone Insiders E só meia hora depois De nós sermos informados Ou seja Do lançamento Das 50 pessoas Que lá estavam Terem acesso à informação É que os Os Meios de comunicação social Receberam informação Do lançamento E só depois Eu não sei se foi no mesmo dia Se foi dias depois É que foi feita As tais flash sale Que o site da BQ Aterrava Foi meses até Acho que foi mais do que isso Eu penso que não Mas eu vou Vou tentar encontrar Essa informação Mas confirma A flash sale Foi Primeiro tentativo Foi dia 10 Mas não funcionou Houve um problema No site da BQ E só foi Que acabou por acontecer No dia seguinte E aí com sucesso Esgotou completamente O que aconteceu No dia 10 Mas eu não sei nada disso Porque eu vivo na província E sou pobre Então Há 8 anos atrás No dia 10 de Abril Foi quando O site da BQ Tinha finalmente Para o público De massas Para a malta como eu Cá fora Não há cá insiders Nem nada disto O telefone Ubuntu Com o Ubuntu Touch O BQ E4.5 O chamado Ubuntu Edition Que eu ainda tenho E que ainda funciona Todos os dias 8 anos 8 anos 10 de Abril 2015 Mas uso todos os dias também Compraste na loja Ou compraste online Lembras? Comprei online Lembro perfeitamente Porque eu estava sentado Em frente ao ecrã A fazer A refrescar a página A cada 2 minutos À espera que aparecesse O botão Para poder comprar Porque eu estava com medo Que esgotasse E de facto esgotou No dia seguinte Acho que eu 6 de Fevereiro O lançamento foi No dia 6 de Fevereiro 2015 Pronto Então foi uns dias antes Mas neste caso Dia 10 de Abril Foi quando isto Foi finalmente vendido No site da BQ Foi o meu primeiro smartphone Que eu antes tinha um Nokia Daqueles de Tijolo E a razão pela qual Comprei esta coisa É que o meu Nokia Já não tinha espaço Para fazer SMS Eu tinha que andar A apagar SMS E então Eu pensei Bem, preciso mesmo De um smartphone Mas eu não queria usar Uma coisa Android Pá, chateia-me Chateia-me E entretanto Apareceu um BQ Com o Ubuntu É Eu, curiosamente Eu comprei um BQ E4.5 Duas semanas Antes do Tiago Ir a Londres Não fazia ideia Do que é que ia acontecer Só para dizer Que foi o primeiro Só para dizer Que foi o primeiro Não, não, não Era, era Android Não teve Era Android 15 dias antes Era Android Podia estar armado Em Ipsos E dizer assim Ah, eu já usava o BQ Antes de ser mainstream Não Eu comprei Porque precisava De um dispositivo Com um GPS E precisava De um telemóvel novo Portanto Juntei Foi uma A vontade de comer E comprei Um BQ Com trás Foi uma coisa curiosa Que aconteceu nessa altura Eu precisava De um telefone Porque de facto O meu Nokia Já não tinha capacidade Para as minhas necessidades E dava-me jeito Também de ter uma coisa Com a internet Para poder navegar E isso tudo E eu andei a ver Aí imensos telefones A fazer comparativos E tal E um dos telefones Que eu tinha Na minha lista Mais pequena Do topo Dos aparelhos Mais prováveis Era precisamente Este BQ 4.5 Por causa Do tamanho Do ecrã Porque eu não queria Uma coisa Que fosse demasiado grande Mas também não queria Um ecrã Que fosse minúsculo Como a Também havia uns BQs Com 4 polegadas E isso tudo E este para mim Pareceu-me O ideal E entretanto Passado umas semanas Depois de eu ter Afinado a minha pesquisa Aparece Precisamente este aparelho Com o Ubuntu Pá Foi O melhor dos dois mundos Que se casou ali Eu estava à espera Houve Eu sabia que a Canónica Ia lançar algo Porque eles disseram Que mesmo depois Do falhanço do Edis Que iam tentar lançar algo Uns tempos antes Já bastante depois do Edis Mas uns tempos antes De isto ser anunciado Mas pá Eu precisava mesmo Naqueles dias A seguir A ter comprado Eu ia precisar De usar o GPS E então Tive que decidir Fazer a compra E fiquei Epá Porra Se tivesse esperado Mais uns dias Se calhar Tinha arranjado Uma desculpa Para não precisar E comprava depois Pronto Acabei por comprar Depois Não é mesmo? Olha Mas tu podias Ainda demorou um bocado A aparecer o instalador Do Ubuntu Touch Não foi? Não havia instalador Quem é que fez A primeira versão? Não foi o Mario Skwabek? Mas não foi uma primeira versão Foi um software Completamente diferente Mas quando é que isso foi? Mas sim Foi Foi uns tempos depois Tempos depois Talvez um ano Mas foi ainda Um ano para aí Para aí Sim Mas sim E aí já podia fazer o Flash Sim Era precisar ter tudo Desbloqueado Um telemóvel E não sei o que E isso Eu não sabia Nem sei fazer Portanto Para mim Tem de ser coisas Que já vem com o Ubuntu Touch Para instalado Eu reinstalo de novo Mas já vem com o Ubuntu Touch Garantia de qualidade Exatamente Olha E assim sendo Avançamos então Para a nossa agenda Que tem dois eventos O Encontro de Sinta Que é também uma festa De lançamento do 2304 Que deverá ocorrer No mesmo dia Como de costume No Bar Saloon E a Festa Lunar No Centro Linux Calma Calma No mesmo dia qual? Dia 20 Ah ok E a Festa Lunar Que irá ser no dia 29 de Abril No Centro Linux Também em Lisboa Devíamos convidar o Rui Veloso Não Não devíamos Ele 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 não gosta Ele não tem as mesmas visões Que nós temos Sobre o direito de autor Para cantar aquela coisa Do lado lunar e tal Era perfeito Pois tem Eu peixe Mas não E olha quem Em vinho sai caro Quem perde é ele Pronto Mas tudo bem Pois é isso Tinhas alguma coisa a dizer Por exemplo Não ia só dizer Que ele em vinho sai caro É só Ah sim 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 É confirmo Sim Exatamente Eu também Mas Ou seja Mas basicamente No Centro Linux Não é Logo no sábado Imediatamente a seguir A release Sente depois No outro Seguinte Tivemos que fazer Uma alteração Por necessidades Do Centro Do Mil Do Makers De Lisboon E será então No dia 29 Ok Muito bem Muito bem Mas vai ser Uma grande festa O pessoal Vai assuntar-se todo Experimentar Uma saborosa lagosta Vai ser uma lagosta Vai ser uma mariscada Não é? Que vocês vão fazer No dia 29 Certamente Certamente E gratuita Sim, sim, sim E vai chover camarão E em ácidos Que é para ser Sena lunar E não sei o que Isto é um podcast Amigos da família E como já não conseguimos Acabar mais nada Dos nossos tópicos Nestes dois minutos Não consegues Claro que sim Não acredito Mete lá uma bocheazinha Vá lá Ah, tu és capaz Então deixa-me fazer Uma pergunta Já que isto é assim Temos dois minutos Para estourar Porquê que as nossas imagens Estão a 16 por 9 Isto é um episódio Muito dedicado Aos nossos patronos Que são quem assistem isto tudo Portanto, quem não é patrón Está a perder o mundo hoje Porquê que o Miguel Está em 4 por 3 E nós estamos em 16 por 9 Esta é uma dúvida Escolha do Miguel É uma escolha do Miguel Não é uma escolha Não é uma escolha A pobreza não é uma escolha Amigo Pobreza? Porquê pobreza? Então Não, não O rácio não é uma questão de pobreza É uma questão de chegares lá E alterares a configuração Não, não é Não é Eu vou-te explicar porquê Seria Se o hardware me permitisse Pois não sei Não é Não faças Não Seria Se o hardware me permitisse Tanto que vários dias Tu apareces aí com 16 por 9 Não, não é verdade Não é verdade Não apareces sempre em 4 por 3 Senhor deputado Não é verdade Desculpe Não é verdade Você está-me acusado de mentir aos portugueses Senhor deputado O facto é que esta câmara só tem o formato de 4 por 3 O Luís é que a sabe toda É para parecer mais magro E olha Sabes o que é mais ridículo? É que isso não resulta Mas já andaste a experimentar Nem mais magro nem mais novo Mas olha A sério que eu não estou Não estou a fazer nada Eu sempre estive a 4 por 3 A sério A configuração para a omissão Há de ser por 4 por 3 Mas tu deves ter ido Outro software qualquer Que faz com que A configuração da câmara Fique alterada para 16 por 9 E depois tu o vens aqui E ele está com essa configuração Eu suspeito Que Vai ter-me ensinar a fazer isso Porque eu não faço ideia Não faço ideia Vais ter que me explicar Como é que se muda isso Quando tu te ligas Quando tu te ligas Ao Video Ninja Há lá uma opção Há lá uma roda dentada Debaixo da imagem Ou de baixo ou por cima Já não sei Da imagem Que tem lá várias opções E tu podes escolher Qual é a resolução Que queres usar E conforme a resolução Ele vai-te ajustar isso também Aposto Ok Eu acredito Acredito Mas experimentámos-nos a seguir Pronto Resta então só dizer Que este já foi produzido Por mim De o Constantino Pelo Tiago Carrondo Pelo Miguel E é editado Pelo Chão de Carrepiço O Sr. Podcast E até para a semana Até à próxima Adeus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti